A SoftPlus Informática é pioneira no segmento de automação para postos de combustíveis. Há 25 anos atua desenvolvendo soluções, utilizando-se das mais modernas ferramentas da tecnologia da informática para proporcionar aos seus clientes produtos sempre atualizados e em conformidade com a legislação fiscal. Com atuação em todo o território nacional, a empresa, que cresceu em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, possui filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de representantes nas principais cidades do país. A SoftPlus se dedica exclusivamente ao desenvolvimento de soluções para postos de combustíveis, tanto na área de software, abrangendo todas as operações necessárias, bem como equipamentos para automação de bombas de combustíveis com tecnologia própria. Vai aparecer o teu nome no computador, no sistema, abastecida e o tipo de combustível. Ele é o identificador. Só é liberado o combustível conforme tu apresenta o cartão nas máquinas. O diferencial do desenvolvimento de software e hardware próprios permite a SoftPlus oferecer ao cliente todas as soluções necessárias para automatizar seu posto. A SoftPlus oferece ao empresário a solução completa para auxiliar em sua gestão e tomada de decisões. Meu nome é Alvi Gomes. Eu administro o Posto Quadros há mais de seis anos, em parceria com a SoftPlus. Essa parceria nos permite uma gestão precisa dos combustíveis e também uma gestão da loja de conveniência. Isso é muito positivo para a nossa empresa. Confira alguns de nossos produtos. Todos os produtos e soluções são desenvolvidos na sede da empresa. Meu nome é Luciano, sou administrador das redes Postos Prop e a SoftPlus foi a solução que nós encontramos na gestão de nossas empresas aqui. Com ela a gente tem total controle de abastecimentos, de saída e entrada de produtos, de estoque, de operação, de funcionamento da pista. E a parte fiscal também é bem completa, nos auxiliou em tudo que o governo tem exigido hoje, essas mudanças. Ela está sempre atualizada com o que a gente necessita. A SoftPlus oferece suporte ao cliente 365 dias no ano, com profissionais treinados e atualizados, disponíveis para atendimento online ou por telefone. O cliente tem total controle da gestão de sua empresa utilizando as soluções SoftPlus. SoftPlus. Soluções em sistemas de gestão para postos de combustíveis. SoftPlus. Oke meu. A CIDA kennel tem uma maté sheila na na janela, com profissionais dehando-se de espaço. A CIDA.